Eu quero muito que você compre o seu carro zero quilômetro da linha Ford pra levar sua família pra passear nesse friozinho. Você vai andar a pé? Que nada! Aproveite a promoção aqui da Sonner Vig Norte. A gente já começa falando do Ford Ka. Ford Ka. Zerinho, zerinho, zerinho. Como é que você tá fazendo? Você falou desse friozinho, esse carro já com aquecedor, desembaçador. Esse carro é uma entrada e a prestação apenas R$ 299 fixa. R$ 36 iguais. Olha, uma entrada, mas R$ 36 de R$ 299. R$ 39. E olha só, toda a linha Ford, a pronta entrega. O carro que você tá imaginando, Ford, vem pra Sonner Vig Norte, porque tem a pronta entrega. Sem essa, a gente fica esperando. Agora, você que procura um Focus com ar, aí você tem também? Eu tenho o Focus com ar condicionado na direção hidráulica CD Play. Esse carro apenas R$ 31.880. Aí, R$ 31.880. Agora, você que procura um semi novo, olha, é revisado com garantia, do jeitinho que você tá procurando, vem pra cá, aceitando o seu usado como parte de pagamento pra comprar zero quilômetro, pra comprar semi novo. A gente fala do Stratus LX97, esse é automático. Esse carro automático, esse carro apenas R$ 29.800. É um carro completo, banco de couro, parol de milho, roda de liga leve, completado. Aí, você gosta? Vem aqui que ele tá esperando por você. Um Gol 2000.0, 16 válvulas a R$ 17.500. E eles estão de segunda a sexta, das 8h às 19h. Sábado e domingo, das 9h às 18h. Você vai botar o Gol Geração 3. Agora, vamos lá, endereço de vocês, qual é? Avenida? Ataliba Leonel, 1716. Santana, telefone 69, 717171. Aqui é a Sonevig, da Zona Norte. Vem pra cá, vem fechar o seguinte negócio. Corre.